Pô 900, tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão mano, várias mina querendo colar da peão Vamo aí, partiu? Cada um vai com um mano Porra, vamo mesmo? Fazer o que? Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou Com a BM e com a Landia em casa, mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando por que que a vida é assim Mas que os placos cheios de novinha e os pode ferrar é sozinho Quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Por que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol É isso aí só, o nome você já conhece né, é nome ou número, fica a seu critério E aí, nove, seis, nove, zero, zero, ei